Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez estamos de volta e com excelentes notícias. É, vai começar os pagamentos do décimo terceiro, o abono natalino nessa região. Vem aí o Bolsa Retorno, aluno nota dez, esses terão direito a receber quinhentos reais. Eu sempre digo que os bons exemplos devem ser copiados. Tem informações dos pagamentos de hoje, dia vinte e sete de janeiro, Auxílio Brasil. As notícias do pagamento de três parcelas de quatrocentos reais, mil e duzentos reais nessa região. Os pagamentos estarão sendo iniciados a partir de fevereiro. Como é que você tá? Tudo bem? Como é que tá? A família tá bem? Desejo um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo pra você, pra toda sua família, tá? Já peço pra você dar aquele joinha, aquele like, é importante você fazer isso agora, porque a gente vai se envolvendo com o assunto. Se deixar pra depois, termina esquecendo. Faz isso agora, tá? Dá esse joinha aqui. Desse outro lado aqui, é pra você que tá visitando a gente pela primeira vez, tá vendo aqui o nome escrever, escrever as destacado vermelho? Clica nele, fazendo isso. Vai aparecer um sininho, desse sininho você clica em todas as notificações. Pra quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Tô confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o canal campeão. Bora encontrar logo aqui os dias e o que é que tem disponível hoje de pagamento, né? Como sempre, hoje é dia 27. Dia 27, hoje é dia de pagamento no final do NIS 8. Você que tem o final do NIS 8, hoje o governo tá pagando aí R$ 400,00, R$ 452,00 se for selecionado por gás e mais outros benefícios. Como o ministro João Romaneto vem falando, outros benefícios foram liberados para algumas famílias. Outros serão selecionados para os pagamentos em fevereiro de outros benefícios. Quem tem o final do NIS 9 vai receber amanhã, sexta-feira, dia 28 e quem tem o final do NIS 0, dia 31 de janeiro, próxima segunda-feira. Quero lembrar que quem mora aí na Bahia e Minas Gerais, né? Moradores das cidades que estão enfrentando enchentes, então vocês podem pegar antecipados, tá? Final do NIS 9, final do NIS 0, pode pegar antecipado hoje, final do NIS 8, dia 27 de janeiro. Então, se a cidade onde você mora é uma cidade de vítima, né? De enchentes, então você liga 101, 121, pra saber aí sobre essa liberação, tá? Tá sendo antecipados os pagamentos. Bora trabalhar atrás dos detalhes. Atenção, primeiro aqui é o pessoal de Minas Gerais. Os pagamentos serão iniciados agora em fevereiro, você que mora em Minas Gerais. Eu lembro que o governo de Minas já confirmou o pagamento do novo auxílio, serão três parcelas de quatrocentos reais, será pago mil e duzentos reais e tem família com cinco membros que poderá receber até dois mil reais, dois mil reais. Pois é, o objetivo desse auxílio é pra combater os prejuízos econômicos e sociais que vêm sendo causados pelas chuvas em Minas Gerais. O governador, o Romeu Zema, ele falou dizendo o seguinte, o investimento estimado no novo auxílio, está na faixa de setenta e oito milhões de reais e vai beneficiar um total de mais de setenta mil famílias em todo o estado, especialmente nos municípios que foram mais atingidos pelas chuvas nos últimos dias. E aí ele falou que nós estamos criando o auxílio desabrigado, que muito provavelmente vai beneficiar esse contingente, né? Mais de setenta mil pessoas, onde nós pagaremos quatrocentos reais por mês por pessoa da família. Então, uma família de cinco pessoas, por exemplo, pode receber até dois mil reais. Isso é pra que as pessoas que tiveram as casas atingidas, né? Suas casas atingidas e destruídas tenham condições de passar por esse momento tão difícil. Então, os pagamentos estão previstos pra começar agora, a partir do mês de fevereiro, embora venha a ser operacionalizado aí pelos municípios. Segundo o Matheus Simões, né? Que é secretário-geral do governo de Minas Gerais, ela anunciou que todas as pessoas que foram cadastradas até o dia dezessete de janeiro desse ano, em Minas Gerais, como desalojada ou desabrigada, terá direito a receber esse novo benefício. Portanto, você que mora em Minas Gerais, mil e duzentos reais, três parcelas de quatrocentos, famílias com cinco membros poderão receber até dois mil reais. Isso poderia ser em outros estados também, né? A gente sabe que tem algumas cidades em outros estados, a gente especifica tanto em Minas Gerais e Bahia, mas tem outros estados também que estão enfrentando enchentes, né? Muito bem. Olha, você que mora, você que mora no Nordeste, atenção, alunos vacinados de escolas públicas irão receber quinhentos reais, quinhentos reais. Iniciativa visa promover o retorno mais seguro às aulas presenciais. Outro exemplo maravilhoso que deveria ser copiado por todos os estados do Brasil. Pois é, os alunos do ensino médio regular e também do 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 EJA médio, né? Que é a educação de jovens e adultos, a rede pública estadual de Alagoas, atenção Alagoas, linda Alagoas, que retornarem às aulas no ano letivo de dois mil e vinte e dois com ciclo vacinal completo contra covid-dezenove, receberão uma bolsa retorno no valor de quinhentos reais no âmbito do programa cartão escola dez. A medida de incentivo ao combate à pandemia na volta às aulas programada aí para o dia sete de fevereiro, foi anunciado nas redes sociais pelo secretário de Estado da Educação, Rafael Brito, e diz o seguinte, a bolsa retorno do cartão escola dez vai estar de volta para o ano letivo desse ano, agora de cara nova. Dessa vez, só receberão incentivo aqueles que estiverem com ciclo vacinal completo contra covid-dezenove. Essa é mais uma medida que busca incentivar a imunização de todos da comunidade escolar e dessa forma garantirmos também um ano letivo 100% presencial com ainda mais segurança. Disse o titular da pasta da educação do governo de Renan Filho. A apresentação do comprovante de vacinação será feita ao gestor da unidade escolar. Assim que o aluno tiver o ciclo vacinal completo, a informação será inserida no sistema e o estudante será beneficiado com esse pagamento. Quinhentos reais. Isso só em Alagoas. Isso poderia ser também outros estados, gente. Vocês estão vendo aí como os bons exemplos devem ser copiados? O estado de Alagoas, parabéns ao governador, vai pagar quinhentos reais a esses alunos, tá? Do EJA. Então, estando com a vacina em dia, porque vai tirar aquela questão híbrida para colocar o ensino presencial, 100% presencial e aí para que eles possam ter 100% de segurança com essa vacinação. Agora, isso é só em Alagoas, né? Só no estado das Alagoas. Poderia ser Rio, São Paulo, Paraíba, Pernambuco, poderia ser Amazônia, poderia ser Rio Grande do Sul, enfim. É o clássico, aí é um clássico exemplo. Se você deseja que isso aconteça também no seu estado, tá? Você que tem muita gente que, lógico, é a favor da vacina. Assim também a gente respeita, tem outros que não são a favor da vacina, né? Mas paciência. Então, recomendo você compartilhar esse vídeo, tá? Aí no seu estado, no seu município, passa aí, compartilha com o seu governador, com o seu prefeito. Olha aí, um bom exemplo. O estado de Alagoas vai pagar quinhentos reais com a vacinação em dia com esses alunos. Deixar bem claro para você o seguinte, são os alunos do ensino médio, regular e do EJA, Educação de Jovens Adultos, tá? Da Rede Pública Estadual de Alagoas, que retornarem às aulas do ano letivo esse ano, com ciclo vacinal completo contra a Covid-19. Esses terão o direito a receber uma bolsa retorno, bolsa retorno no valor de quinhentos reais, que faz parte do programa Cartão Escola 10. E aí, seria bom no seu estado? Comenta aqui, dá a tua opinião. Por falar no seu governador, tá incentivando aí a população com algum tipo de ajuda? Nesse caso, é para que os alunos possam ser vacinados, né? Então, esse é o clássico do exemplo que deve ser copiado, compartilhado por todos os outros demais governadores e prefeitos, tá? Atenção, você que mora em Pernambuco, os pagamentos irão ser iniciados. Pernambuco, cento e cinquenta reais, já está confirmado, já falei sobre isso. Deixo terceiro, abono natalino, você que mora em Pernambuco, atenção. Fevereiro, março e abril, é o programa Nota Solidária, lá o abono natalino, que é o 10 terceiro, não é pago em dezembro, começa sempre em fevereiro, a gente divide durante três meses. Fevereiro, março e abril. Então, são milhares de famílias que vão receber cento e cinquenta reais. Inclusive, esse site aqui, você pode conferir, tá? Você pode conferir, tem várias famílias que sempre perguntam, Alex, como é que eu faço? Bem, preste atenção que eu vou deixar esse link aqui, ó. Esse aqui é o link, esse aqui é o site da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventudes. Aqui é do Governo do Estado da Paraíba, que fala sobre o 10 terceiro, que é o programa 10 terceiro do Bolsa Família, né? Do antigo Bolsa Família, que agora é Auxílio Brasil. É um programa criado pelo governador Paulo Câmara, e aí fala, né, sobre o que se trata, fala aqui que de quanto será o auxílio, a iniciativa vai conceder anualmente uma parcela extra do benefício de até cento e cinquenta reais, quem recebe cento e cinquenta, enfim, ele fala tudo sobre isso aqui, né? Então, ou seja, você que mora em Pernambuco, você que mora em Pernambuco, você que já recebeu dois mil e vinte, dois mil e vinte e um, vai receber agora dois mil e vinte e dois, ou seja, além dos quatro cento reais do Auxílio Brasil, o nível nacional, se você foi selecionado pra receber o gás, então já passa a ser quatro cinquenta e dois, é, agora foi no mês de janeiro e no mês de fevereiro não tem gás, fevereiro não tem gás, mas tem aí quem mora em Pernambuco, vai receber cento e cinquenta e quenta e dois, é? resta com as partes do programa Auxílio Brasil. Se você que recebeu 2020 ou 2021, você vai receber 400 do Auxílio Brasil e mais 150 do 10 terceiro abono nataliano. Tem uma amiga perguntando, Alex, você falou que ia sair 10 terceiro, não saiu. 10 terceiro ainda não saiu, gente. Vai sair agora em fevereiro. Eu acho que a pessoa entendeu errado, ok? Mas aí eu passei a informação, expliquei num direct. Disse, ó, o 10 terceiro não é a nível nacional. O abono nataliano não é a nível nacional. Só teve dois estados. Paraíba, que pagou agora em dezembro, 65 reais, em torno, né? E agora Pernambuco, que começa fevereiro, março e abril. Então, fevereiro, 150 reais. Quando for em março, quem for receber em março, aí vai receber 400. Se for selecionado com vale gás, mais 52, 452. Se for selecionado aí para receber esse abono nataliano 10 terceiro, é mais 150 reais. Ou seja, vai receber em torno de 450 mais 150 602 reais. É isso. 452, auxílio Brasil mais vale gás, e os 150 em Pernambuco do 10 terceiro. Coisa boa, né? Então, é ficar na expectativa sobre isso. Tá bom? Os novos beneficiários que entraram agora, que moram em Pernambuco, perguntam, Alex, será que a gente vai receber? A gente fez essa mesma pergunta aí à Secretaria de Finanças. Ainda não foi confirmado, tá, gente? Então, a gente vai acompanhar se vocês também terão direito a isso aí. Ok? O Auxílio Brasil, já falei dos pagamentos, né? Falei também que o governo já está preparando aí uma nova leva. O governo está estudando a possibilidade de aumentar 17,5 para mais de 20 milhões de pessoas. Então, deve fevereiro, março, deve novos beneficiários entrarem no programa, a expectativa é grande. Eu sempre digo, faça o seu card único, não perca tempo. Vá no Crais, faça o seu card único, atualize seus dados, deixe tudo em dia, tá? Peço sempre para você baixar o aplicativo Caixa Tem, porque o aplicativo Caixa Tem tem várias utilidades, é um verdadeiro extrato digital. Com o Caixa Tem, muita gente que não sabia usar, aprendeu a usar, baixou, inclusive eu recomendo, baixe, que você acompanha pagamentos, datas de pagamento, valores, benefícios que estão entrando. O ministro Romaneto sempre fala que famílias entraram em dezembro, 2 milhões, aliás, 2.300 famílias receberam aí aquele benefício de mil reais e 12 parcelas de 100. Janeiro agora colocou mais famílias, mais famílias, não falou o número. E agora em fevereiro, outras famílias também estarão entrando no programa, tá? E aí a gente sempre pergunta, era para ter aí uma transparência, saber quantas pessoas. Mas quem tem um Caixa Tem, sabe o valor que está sendo discriminado. Ou seja, tem família que recebe 400 ou 452 reais. Já tem outras famílias que estão recebendo mais de 500, outros mais 600. O próprio ministro diz que tem família que está recebendo mais do que 700 reais. Como sabe disso? Essas famílias conferem lá o seu extrato, ou pelo Caixa Tem, ou o extrato que recebe direto na Casa Lotérica, vai ver lá os valores especificados. Então, só nesse caso que essas famílias sabem. O governo deveria dizer quantas pessoas entraram agora em janeiro e quantas vão entrar em fevereiro. Mas não disse ainda. Só falou de dezembro. Dezembro diz que foram 2.300 famílias que entraram para receber mil reais, que é aquelas famílias, que tem adolescentes, jovens, que estão se destacando nos esportes e também nos estudos. O ministro disse que agora em janeiro foi liberado mais outras famílias e em fevereiro outras famílias serão selecionadas. Eu falei em vídeos anteriores quais são as Olimpíadas que esses estudantes que estão se destacando, quais são as Olimpíadas que eles participam dos eventos. Depois você dá uma observada no nosso canal aí. Tem lá falando sobre isso. Quais são as Olimpíadas, como é que funciona o esquema para fazer a seleção que o governo deveria deixar bem claro como funciona o sistema, mas não deixou ainda. Fica a critério do governo sobre isso. como é que eles fazem a seleção para colocar. O bom era se colocasse todo mundo de uma vez, mas não funciona assim. É uma leva de famílias, uma quantidade, depois no outro mês outra quantidade e assim faz mês a mês, mês a mês. Tá? Os pais-chefes estão recebendo 600 a 3 mil reais. Os pais-chefes que estão fora do Auxílio Brasil, eu sempre falo que tem um site que é chamado Consulta Auxílio. Nesse site você pode conferir se você foi apto ou não a receber. Então os pais-chefes já estão recebendo. Vários pais estão recebendo 600, outros até 3 mil. Porém, os pais-chefes dentro do Auxílio Brasil é necessário aguardar. O governo ainda vai confirmar a data para a liberação. São mais de 400 mil pais que estão esperando isso. Expectativa que pode acontecer agora, fevereiro, talvez março. Alguns inscritos dizem que ligou para o 111, 121 e passaram a informação que está previsto para o dia 15 de abril. Só que o Ministério da Cidadania não confirmou essa informação. Então a gente precisa estar acompanhando isso. Tá bom? Compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp, lendo o tempo do Facebook. É importante que mais pessoas sejam informadas. Compartilhe aí, tá? Seu governador está ajudando a população aí? Olha que exemplo. Ficou em dúvida? Que benefício é esse que eu falei? Como o vídeo vai ficar gravado, você pode voltar aí e acompanhar de novo com a parte que você ficou em dúvida. Eu sempre digo, os bons exemplos devem ser copiados por todos os demais governadores e prefeitos, tá? Marca teu governador, marca teu prefeito e diz, olha aí, o Estado de Alagoas está pagando em quintão 500 reais aos estudantes aí do ensino médio que estiveram com a vacinação em dia. Faça a mesma coisa, governador. E diz o seu aí, governador no seu estado, tá? Até a próxima, pessoal. Estou no Instagram e no blog Alex Silva. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri